Olá, nós somos o GastroPedTalks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos o Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dra. Natasha Silva Sande e Dra. Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPedTalks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que o Lucas, a Natasha e a Dra. Maria já me deram de estar aqui. Eu fui bem nômade da minha formação, mas sem dúvida nenhuma eu devo tudo à Unicamp. Grande parte da minha formação, como eu sou médica, é por causa da Unicamp, então para mim é como estar em casa hoje, então eu estou muito feliz. Então, o tema de hoje é doenças gastrointestinais funcionais no lactente e criança pequena, e o artigo que eu vou apresentar é esse artigo que é O desconforto em lactentes e crianças pequenas não culpe o refluxo ácido. Esse é um artigo publicado bem recentemente na JPGN, que é uma revista que já foi citada aqui várias vezes, por ser a revista oficial da Naspigan e da Espigan e tem o fator de impacto de 2,93. Esse artigo, ele acompanha um infográfico ilustrativo que eu vou usar para guiar a apresentação e está disponível junto com o artigo. Então, assim, como o Lucas falou, nós pediatras, a gente sabe que a irritabilidade do lactente é um grande causador de ansiedade parental, né? E com essa tendência à medicalização, maior acesso dos pais às informações, a gente tende a dar muita hipótese diagnóstica para uma série de sintomas muito inespecíficos. Então, fala de doença funcional, alergia alimentar, infecção e também, talvez, principalmente, a doença do refluxo gastroesofágico. E aí, isso tudo fez com que houvesse um aumento bem importante da prescrição de antiácidos para os lactentes. No entanto, não existe uma relação clara entre choro e refluxo ácido na literatura, né? Então, com isso em vista, o objetivo desse trabalho foi avaliar o papel do refluxo gastroesofágico no distress do lactente. Eu coloquei essa palavra em inglês aqui porque, na verdade, não existe uma tradução muito ao pé da letra para distress. Então, os próprios autores, eles falam que, eles chamam de distress o conjunto desses três sintomas, que é um choro inexplicado, irritabilidade e agitação do lactente. E não tem uma palavra que a gente traduza para o português, mas, então, eu vou acabar usando na apresentação, muitas vezes, a palavra distress também. Então, vamos falar da metodologia. Para avaliação dos sintomas, os autores do artigo, eles utilizaram a escala FLAC para quantificar o desconforto, né? A escala FLAC é uma escala muito utilizada nos CTIs pediátricos e nos CTIs neonatais para avaliação da dor, então, é uma escala que mede dor na criança que não expressa verbalmente a dor. E ela vai de 0 a 10, sendo 0 a ausência da dor e 10 a maior dor possível. E ele faz isso avaliando algumas características da face, pernas, atividade, choro e consolabilidade. O refluxo foi avaliado pela impedância de pH metria esofágica com multicanais. E para quem não tem muita familiaridade com a impedância, ela é um exame muito parecido com a pH metria que a gente acaba tendo mais aqui no Brasil, né? Só que a diferença é que, além do refluxo ácido, ela também vai avaliar a presença de refluxo não ácido e a aerofagia. Então, a criança passa do mesmo jeito da pH metria de 18 a 24 horas com uma sonda nasogástrica que contém um canal de pH metria que fica de 3 a 5 centímetros acima do esfínter esofágico inferior. E aí ele vai ter mais 6 canais, 6 a 7 canais de impedância metria. No adulto, o mais alto fica 17 centímetros acima do esfínter esofágico inferior. E o da criança, a diferença é que os canais são um pouco mais próximos e aí o mais superior dista 13 centímetros do esfínter esofágico inferior. Então, eles definiram como refluxo ácido, quando o pH esofágico caía para baixo de 4, refluxo pouco ácido ou alcalino, quando o pH ficava acima de 4. Eles definiram como extensão proximal do refluxo quando se atingia os dois canais superiores da impedanciometria e chamaram de refluxo ácido patológico quando o tempo de pH ácido, então aquele índice de refluxo que a gente mede, era maior do que 7%. E, por último, eles definiram como uma associação temporal sintoma-refluxo positiva quando o sintoma aparecia desde dois minutos antes do refluxo até dois minutos após a marcação do refluxo no exame de impedância de pH metria. Então, esse estudo, eles recrutaram crianças menores de 24 meses que foram encaminhadas para a realização desse exame de impedância de pH metria num determinado serviço que o artigo não deixa muito claro se é um estudo feito em um único centro ou são feitos em outros centros. E todas essas crianças tinham que ter já passado pelas medidas não medicamentosas e dietéticas que são recomendadas nos guidelines. Após 10 dias, mantinham os sintomas. Bom, então todas as crianças realizaram um exame de impedância de pH metria internados por 20 a 24 horas. E todos os sintomas, eles foram marcados segundo a percepção dos pais. Que eles percebiam os sintomas de desconforto, né? De distress. E eles mesmos avaliavam a intensidade dos sintomas pela escala FLAC de 0 a 10. Bom, vamos aos resultados. O artigo, ele tem resultados bastante interessantes. Só que eles expõem de uma maneira um pouco confusa. Então, eu vou tentar dar uma clarificada aqui. Então, eles separam basicamente os resultados entre resultados por paciente e resultado por grupo de sintomas. Falando primeiro dos pacientes. Então, eles recrutaram um total de 62 pacientes que é compatível com o que eles queriam antes do início da realização do trabalho. E o que eles viram, em primeiro lugar, foi que eles acharam uma relação positiva entre sintoma e refluxo em só 26% das crianças. Então, mais ou menos um quarto das crianças teve essa associação temporal positiva. E eles falam que eles encontraram uma diferença estatisticamente significativa entre a intensidade dos sintomas das crianças com relação positiva para as crianças com relação negativa. só que eles discutem no final do artigo que muito provavelmente, apesar de ser estatisticamente significativa, essa diferença não é clinicamente significativa. Porque foi de um FLAC de 6 para um FLAC de 5. Então, eles chamam a atenção para isso. Além disso, eles viram que nas crianças com essa associação positiva 50% teve associação com refluxo não ácido e as outras 50% com refluxo ácido. Além disso, eles perceberam que houve um índice de refluxo patológico em apenas 19% das crianças. E aí sim, ele fala que teve um FLAC positivo, um FLAC estatisticamente significativo, significativo, mas de uma maneira curiosa. Porque eles encontraram uma intensidade de sintomas menor no grupo de crianças que teve refluxo patológico do que no grupo de crianças sem refluxo patológico. E aí sim, deve ser clinicamente significativo. Porque as crianças com índice de refluxo maior do que 7% tiveram um FLAC mediano de 3, enquanto as outras crianças tiveram um FLAC mediano de 6. Bom, além disso, eles viram que essas crianças, esses 20% das crianças que tinham um índice de refluxo patológico, elas concentravam apenas 20% do total das queixas. Então, elas eram uma minoria que concentrava ainda mais uma minoria de sintomas. Bom, passando para o outro tipo de resultado, o que os autores fizeram foi juntar todos os episódios de distress referidos, e aí eles fizeram essa análise. Então, teve um total de 452 episódios referidos, e o que eles viram é que 48%, então praticamente metade só, teve relação positiva com a presença de refluxo. E nesse caso, não teve diferença na intensidade dos sintomas. E aí, bem interessante, é que no grupo de pacientes que teve relação positiva, 60% foi relacionado ao refluxo não ácido. Então, a maior parte dos sintomas foi relacionada ao refluxo não ácido. E nesse caso também teve uma diferença estatisticamente positiva com a diferença de FLAC, mas que também deve ser clinicamente irrelevante. E, por último, eles falam de outros dois resultados interessantes, né? Eles viram que teve uma relação negativa entre a duração do refluxo e o FLAC, ou seja, refluxos mais curtos foram responsáveis por intensidade de sintomas maiores, e também viram que não teve diferença na intensidade dos sintomas se o refluxo chegava, alcançava os canais proximais ou não. Então, a extensão do refluxo não alterou a intensidade dos sintomas. Então, o que que eles concluem, né? Porque isso tem um monte de resultado e acaba ficando um pouco mesmo confuso. Então, o que que eles concluíram? Que somente metade do total, do número total de episódios de distress foi temporalmente relacionado com o refluxo. E desses, 60% era para o refluxo não ácido. Além disso, 25% das crianças apenas apresentou relação no temporal. Então, falando das crianças, né? E dessas, 50% era para o refluxo não ácido. Os autores, eles reconhecem algumas limitações do estudo. Eles falam que o fato do exame ter sido feito internado para todo mundo, isso pode impor alguns viéses, porque a criança, ela sai do seu ambiente, ela pode ficar mais estressada, se alimenta diferente. Então, essa é uma limitação. Além disso, eles colocam como uma limitação o fato dos sintomas terem sido relatados pelos pais, o que eu particularmente não concordo, porque eu acho que se os pais é quem leva os sintomas para o ambulatório, então é eles que tem que levar para o trabalho também. E eles também falam que o fato da análise do exame ter sido feito por um único examinador, mesmo que as cegas, também impõe um pouco de viés. Então, eles colocam, eles concluem na discussão, que não há justificativa para o uso empírico de inibidor de bomba de prótons no lactante rígido, apenas com irritabilidade, que não tem justificativa para o tratamento tanto do refluxo ácido quanto do refluxo não ácido, que o refluxo não ácido é pelo menos tão doloroso quanto o refluxo ácido, e que a duração e a extensão do refluxo não tem relação com a intensidade dos sintomas. E aí, eles fecham o trabalho falando que os episódios de distress, eles não são significativamente correlacionados com refluxo em lactantes, e o uso de antiácidos deve ser reservado para os casos de refluxo ácido comprovado. Bom, então esse é o infográfico que resume todo o artigo, e era isso que eu tinha para falar. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped.talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!